Ops! Parece que a bola deles ficou presa naquela árvore! Esperem um pouco, macacos! Eu pego! Garras de tigre! Eu peguei! Aqui, macacos! Peguem! Agora vamos voltar para o nosso jogo! Essa não! Listrado, você está bem? Eu acho que sim! Nossa! Foi uma queda e tanto! Listrado, eu acho que tem algo errado com o seu pneu! O meu pneu? Ele está furado! Ah, cara! Eu não posso escalar para fora desse buraco com o meu pneu furado! Parece que o listrado está em apuros! Nós temos que ajudá-lo! Posso consertar o pneu dele, mas primeiro temos que tirá-lo daquele buraco! Escutem! Uma ligação! Lace! AJ! Gabi! É o listrado! Ah, pessoal! Eu acho que eu estou com um problema! A borda em que eu estou em cima parece que vai quebrar! Cheguei logo, por favor! Essa não! Com o pneu furado, ele não pode escalar para um lugar seguro! Segura firme, listrado! Vamos chegar o mais rápido possível! Precisamos chegar até o listrado antes que aquela borda quebre! Equipe do carro de reboque, está na hora da super velocidade! Para nos dar a super velocidade e chegarmos até o listrado super rápido, digam... Vai Blaze! Vai Blaze! Não importa onde estiver, ponte comigo por que periviar! Precisando é só chamar, acelerando vamos espaçar! Vamos lá, time, desgraçar! Segura, sinistrado! Blaze, você conseguiu! E você é um carro que rebote! Segure-se! Nós vamos tirar você daí! Vai lá, Blaze! Você consegue! Só precisa de mais torque! A única maneira de tirarmos o listrado de lá é com o maior torque que nós já alcançamos! Nós precisamos de um torque de 100! Contem de 10 em 10 até 100 conosco! Repitam comigo! 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 6! Força, carro de reboque! Isso! Isso aí! Você conseguiu, Blaze! Você me salvou! Toca a roda! Ah, espere! Eu quase que me esqueci! O meu pneu está furado! Não se preocupe! Vamos consertar esse pneu rapidinho! Vamos lá, equipe do carro de reboque! Vamos ao trabalho! Ei, esse pneu novo parece ótimo! Ele está consertado! Muito bem, listrado! Que bom que você está melhor! Boa ideia, macaquinho! Agora que vocês estão aqui, vamos aproveitar para jogar vôlei! Isso aí! Eu pego! Eu pego! Isso aí!